Essa estrutura nunca, nunca conseguirá intimidade. Nunca, por qualquer que seja a sua opção. Essa estrutura é vazia, ela não tem íntimo. Por isso que não pode ter intimidade de qualquer jeito. Ela pode simular intimidade, mas nunca tem intimidade. Isso é muito fácil de ser provado. Olhe na sua história, veja aquela pessoa, aquele relacionamento que você acha que chegou a ser o mais íntimo da sua vida. Olhe bem profundamente nele e você vai ver que sempre estava o vazio lá. Sempre estava o sentimento de que está faltando algo, que não tinha liga completa. Por ser uma estrutura calculista, essa estrutura é totalmente incapaz de ter uma intimidade. Intimidade é a ausência total de cálculo. Como tanto você como o outro funciona na mesma estrutura, o que pode ter é simulacro, é simulação. Mas nunca intimidade. Intimidade é a ausência de pessoa, é a ausência de indivíduo. Numa análise mais profunda, numa observação mais acurada, o que se percebe é que o que é chamado de relação dentro dessas estruturas, tanto de nossa parte como da parte de terceiros, é um verdadeiro baile de máscaras. Nunca será encontrada intimidade no externo, porque o externo é uma ilusão de percepção da realidade. A intimidade só vai surgir quando tiver a intimidade consigo mesmo. Na intimidade consigo mesmo não vai ter mais observador e coisa observada. Então tudo é íntimo, nada é externo. Olhe bem para as situações em que você acredita que houve algum senso de intimidade e você vai perceber que você nunca foi realmente 100% honesto com o que estava ocorrendo no seu íntimo. E o outro também não é 100% autêntico com o que recebe do que é apresentado das partículas do seu íntimo. A gente fica funcionando sempre pisando em ovos. Portanto, nunca tem real intimidade, porque está tudo incompleto. E o ser incompleto nessa estrutura morre de medo de ser rejeitado, morre de medo de ser criticado. Então não tem como ter intimidade real. Quando você observa de modo destemido, penetrante e sensível o que você tem por intimidade, você vai perceber que a intencionalidade dessa intimidade é um cálculo autocentrado na ilusão de insuficiência psicológica, a qual é proveniente do total desconhecimento de sua primeira e última realidade incondicionada. A necessidade de intimidade é proveniente dessa ilusão de separatividade. Se você se vê um com tudo aquilo que é, aonde está a necessidade de intimidade? E aí Obrigado.